Tchau, tchau. Espero que todo mundo jogue o que sabe. Veja aí a escalação do Barcelona pra hoje. Tá aí o time galáctico do Real Madrid pra hoje. Cristiano Ronaldo! Que mentira. Zé, tomada que você esteja bem, porque eu tô zoado. Foi de soco mesmo, goleiro. Boa pro gol! Aparece bem o goleiro pra ficar com ela. Tô zoado, tô zoado, tô zoado, tô zoado, hein? Toca pra frente. Pepe. Toca pra frente, toca pra frente. Impediu. Todo mundo percebeu que ele ia fazer esse passe. Rakitic. Neymar. Carvajal. Rames Rodrigues. E hoje não vai dar pro Real Madrid se acomodar em campo, né, Caio? Não dá não, Thiagão. Hoje não tem o favorito. Bem, o goleiro saiu e pegou a bola pra ele nesse cruzamento. Sua intenção foi recuar? Foi certinho. Fantástica a bola enfiada pelo alto pro Messi. Ih, bola. Vamos ficar de olho no Cristiano Ronaldo, olha aí. Olha o cruzamento. Bateu em cima do goleiro. Bora, bateu cruzado, foi mais, né? Messi. Tem chuveirinho vindo aí. Cruzamento perigosíssimo. Só que pegou a defesa bem posicionada. Falando um pouco do grande Cristiano Ronaldo. Vão pegar no pé dele o jogo inteiro, Thiagão. Pode escrever. Ficou com a bola o goleiro. Vai sair jogando. Caralho, Zé. Tenta proteger a bola com o corpo. Alex. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Ah, eu só tô distribuindo o jogo, Thiagão. Vem, Zema. O passe é bom. Vem, Zema. Sai a bola, é tiro de canto. Olha, agora eu voltei a tocar bonitinho. Tô vendo? Tô distribuindo o jogo, mano. Ai, o Max hoje pra mim. Caraca, eu tô muito pra jogar com você. Porque o Pablo fala que você distribui o jogo. Grande defesa, sem rebote. É. Falou que ia jogar comigo. E lá vem o Barcelona. Porra, bem bateu. Olha o chute do Suárez. Pegou o goleiro. Sensacional. E a gente vai ter um escanteio por aqui. Porra, vai até lá. Messi. Pega firme o goleiro, sem rebote. Que gente lá? Saiu a bola. É lateral pro Barça. Suárez. Alex. Marcelo. Rodrigues. E o outro time pega a bola. Rames Rodrigues. Que isso, Anny? Cláudio Bravo. Defesa fácil. A bola veio fraquinha pra ele. Não. Bola. Tá pesado. Rames Rodrigues. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso pro Real Madrid. Absolutamente nenhum problema pro goleiro. Passe de cobertura pro Neymar. 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 Passe errado. Entregou a bola de graça. Aparece a defesa no meio do caminho. Messi. Deveria ter tocado mais rápido. Perdeu a bola. Rodrigues. Caramba. Marcação inteligente do Barcelona. A bola é deles. Perdeu. Aqui na frente. Aqui. Aqui. Hakidic. Ele se esticou todo pra cortar o passe. Se ele acertasse, seria lindo. Se ele acertasse, não acertou. Aqui não vai ficar assim. Lá vem o cruzamento. Suárez. Messi. E entrou. Gol. Ele sempre foi esforçado, Caio. Mas depois que ele apareceu na capinha do FIFA com a gente ano passado, ele deslanchou. Eu achava ele um jogador comum. Até vi algum recurso nele. Mas depois do FIFA, esse tal de Messi deslanchou. E a bola foi na medida, Caio. Esse cara deve ter uns 98 de cruzamento no FIFA. Não sei quais são os números dele, Tiagão. O que eu sei é que ele não se livrou da bola. Uma coisa é você cruzar por cruzar. Outra coisa é você dar uma assistência. Observar o companheiro melhor no posicionado. Pepe. Cristiano Ronaldo. O time toca a bola com paciência. Passe cortado na hora exata. Já tava pegou firme o goleiro. Um chute de muito longe. Chute precipitado, Tiagão. Tava longe demais pra dar no gol. Suárez. Gross. Cristiano Ronaldo. Iniesta. O jogo terá dois minutos de acréscimo. Boa. Cristiano Ronaldo. Melhor. Iniesta. Neymar. Neymar. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Bloqueado o cruzamento. Fim de primeiro tempo. 1 a 0. A... Tá de beta? Coa. Boa. 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 A bola já tá rolando no segundo tempo. Disputo intensa pela bola. Bola. Porra, era pra ter passado. Não roubo nenhum. Marcelo. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Neymar. Mandou pra área. Messi. Gol. Isso é tão repetitivo que perde até a graça. Gol do Messi. Gol do Messi. Mais um. Marcar um jogador desse é um pesadelo pra qualquer defensor. Já são dois gols na conta dele hoje. Será que vem mais? Nenhum goleiro do mundo chegaria nessa bola, Thiago. Uma conclusão milimétrica no cantinho. Rodrigues. Rodrigues. Carvajal. Virada de jogo. Modric. Bola metida por cobertura pro Cristiano Ronaldo. Olha o cruzamento. O que é que vai ficar? Não entra aqui. Defesa. O último toque da defesa é esse futeio. Mano, se eu for o sexto gol. Não bate na mão. Calma aí. Vai, bate. Bancada no travessão. Belice. Neymar. Bola na área. De soco. Tira de lá o goleiro. Mano, eu estou estudando muito bem no jogo. Opa, a arbitragem está pegando uma falta do Real Madrid. Vamos ver. E tudo isso aí não está valendo. Impedimento marcado. Vai ter gente reclamando por uma semana, mas já foi. Vai ter gente reclamando por uma semana, mas já foi. Vai ter gente reclamando por uma semana. 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 A bola se perde em tiro de meta. Eu quero rever o gol, é claro. Tem replay na tela. Aleix. Iniesta. E a bola muda de dono. Olha isso, mano. Ah não, não era hora de enrar o passe. A jogada era boa. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Olha, hoje o ataque vai precisar inventar alguma coisa para bater esse goleiro. Ele está inspiradíssimo. Não, não tem batia. Não, não tem batia. Não, não tem batia. Não, não, não. Não, não. O toque de cabeça não saiu como ele queria. O goleiro pegou sem problema. Seria um frangaço se o goleiro deixasse essa passar, Tiagão. E o cabeceio não foi bom. Tadinho. Correu, maluco. Veio. Bolão, velho. Rodrigues. A trava é no rebote. Puta aqui. Não tem uma trava, galera. Dois a dois. Cross. Ah, riscou para o gol. Defesa tranquila. O goleiro estava bem posicionado. E olha que curioso ali o número de chutes a gol, Caio. O time que está na frente chutou menos. Isso mostra a eficiência. Chegou pouco, mas soube aproveitar as chances que teve. Cristiano Ronaldo. Vai para o gol. Aí deu de presente para o goleiro. Que boi. Messi. Será que sai o gol? Maravilha de interceptação no meio. Olha que boa chance. Iniesta. Explode na trave. Benzema. Gordialba. Ficou para cima. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Arremesso lateral para o Real Madrid no setor ofensivo. Modric. E o cruzamento não deu certo. A bola está nas mãos do goleiro. 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 Ali. Messi. Achou o companheiro dentro da área. Dani Alves Cristiano Ronaldo Pegou o goleiro Sensacional Esse goleiro vai mesmo voltar pra casa Sem tomar gols hoje Tá jogando muito Que porra Messi pega o goleiro A movimentação até que foi bem pensada Pra se desmarcar, mas ele partiu um segundinho Antes do que deveria Gol do Brasil? Gritalhada do caralho Não sei não Tirou Já não sei onde estão os controles Foi impedido A torcida culé faz a festa mais uma vez O Barça venceu A chance de subir existia, Caio Mas essa derrota significa que o time vai continuar na mesma divisão Alguns jogadores claramente sentiram a pressão do jogo O Thiagão Tá com fogo do Brasil? Falei pra tu Do you ouro? Do ouro O que é Spencer? Cara, o que é a cena doéruto? A mala razão do Brasil O que é a cena do Brasil? Será que cês maluco vão conseguir um título histórico? Tô esperando você, hein? Eu não pensei que é só o que você tá fazendo isso. Eu encontro ele jogando, mano. O cara me deu um 1-0. 2 minutos de jogo. Ele saiu, levanta, 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 levanta. Aí eu comecei a voar. Ué, tô a ouvir o cara. Ah, que beleza. Que beleza. Tá me voando, me voando. 2 a 1. 4 a 1. Tocou na bola o Real Madrid, tá valendo. Tô tá no fogo. Tá acabado. Tá aí o time galáctico do Real Madrid pra hoje. O time vai jogar no 4-3-3. Dois jogadores abertos, só em cada ponta. Tá cruzado. Cruzamento pro Cristiano Ronaldo. O goleirão tava esperto e saiu pra cortar o cruzamento. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber. Pode. Ah, cara, ele pulou essa porra. Cruz. Hum, eu tava chutando, mano. Sai, sai, sai. Muito ruim. A bola se perdeu em arremesso lateral. Veio. Modric. Distribuindo muito bem o jogo, ó. Ó, tu não me viu. Puta que carinho. Olha a bola na área. Ah, não olhou no outro. Tu viu sozinho. Olha ele aí, ó. É incrível como o mundo produz bons Ronaldos nos últimos anos, hein, Caio Ribeiro? E esse é mais um deles. Um craque absoluto em sua posição. Com certeza a gente vai ter uma boa apresentação dele em campo hoje. Esse é o cara. Corre o campo. Mandou pro gol. Não deu pro goleirão. GOOOOOOOL! Caramba, que porra! Que porra! E a pressão acabou dando resultado, Caio. E olha que eu esperava um jogo equilibrado. Mas praticamente só um time tá atacando. Recomeça o jogo e agora o Real Madrid vai vencendo a partida. Pique. É, mas vamos jogar pra não acontecer gol. O que aconteceu lá com o Caio que tá tijolando? Que porra! Boa! Boa! Pô! Tô com vontade. Pô! O gol vai decidindo o vencedor por enquanto. Olha a repetição aí na tela. Ele pegou muito bem na bola lá de longe, Thiago. Marcou um belo gol no canto esquerdo. Vai dar não, cara. Acho que eu vou. Não ganhou, foda-poda. Nada de falta. Dividida limpa. Que porra! Ei, vai dar certo! Vai! Deu certo! Vai pegar! Ah, o gol eu sei. Vou dar no teu pé. Vou dar no teu pé. Presta atenção. Carvajal! Caralho, Zé. Não entendi nada. Não entendi nada agora você, mano. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Olha como bonito. Tô ali. Ai, quando eu botei agora. Nolito. Aduriz. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Porra, 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 porra. Devolve, devolve, devolve. Que bolão, viagem! Não! Ah, eu não fiz isso, né? Não fiz isso, não. Eu não fiz isso, não. Foi mal. Eu tô pagoando. A arrancada é boa e pode ser perigosa. O que é? Bica. E ele tira a bola de lá. Presentaço para o adversário. Puta que parou. A bola sobrou limpa para o goleiro. Chuta! Chuta! Pegou, pegou. Agora ele ficou chateado com o erro. Agora dá tempo de a gente ver o replay. A bola passou muito perto. Nolito. Aduriz. Cristiano Ronaldo. Chuta, chuta. Cross. O goleiro deu rebote. Thames Rodrigues. Go, go, go. Ele até tentou segurar a corrida para não ficar impedido. Perdeu o tempo do lance. Modric. Nolito. Cristiano Ronaldo. Marcelo. Quase que o goleiro. Mentira. Aduriz. Será que o goleiro deu certo? Tentativa do gol. Bateu na zaga. Um escanteio importante. Será que agora o empate do jogo? De soco o tiro, goleiro. Agora volta para o gol, Fihá. Ficou com a bola, o goleiro. Vai sair jogando. Será que é embaixo? É embaixo, Fihá. Ai, caralho. Pega a porra da mão. Belíssimo corte no meio de campo. Benzema. Olha só no... Modric. Ele defendeu. A movimentação até que foi bem pensada para se desmarcar, mas ele partiu um segundinho antes do que deveria. Ficou impedido. O que você vai fazer, velho? Vai embaixo aqui, sozinho. Lá na ponta. Opa. Pedro. Ninguém chega, ele vai avançando. Vixe, nossa, que impedimento duvidoso. O gol estava desenhadinho. Desagarra essa porra aí, velho. Porra, foi forte. 200. Ah, abatou no... O cruzamento explode na zaga. Eles já vencem por um gol de diferença e vem agora um escanteio perigoso. E ela ainda bateu no travessão antes de sair, hein? Porra, foi doente, velho. Passa no meio? Porra, tira esse tempo, tira esse tempo, se bateu. Meio. Arbitragem vai acrescentar 3 minutos ao tempo regulamentar. Meio que você passou. Tem chuveirinho vindo aí. Defesa segura do goleiro. Fale. Fale. e foi para o gol explodiu na trave lá vem o cruzamento e chuta chuta bateu direto na trave para dentro da caixinha GOOOOOOOL matou o perigo na trave para o gol Caio Ribeiro parece que o goleiro não gostou muito não ele deve estar reclamando da falta de sorte podia ter tocado na trave e saído e o primeiro tempo chega ao fim com 2 a 0 no placar dois golaços de fora da área Caio conta para a gente da atuação do Garrett Bale até aqui a gente fica entrando na área com a bola por isso pois é mano dois golaços de fora da área sou viagem bola rolando começa a etapa final pô Pedro cara tomei na frente de como? ai x? Bale ah mano a Duris a Duris ele olhou pensou olhou bem e passou a bola de graça para o adversário olha isso né eita porra ele rascou ali opa parou falta contra o Real Madrid solta a bola meu querido não prende não por de Alba ele tentou tirar do goleiro e mandou por cima eu tô rio com o boneco do lado e ele foi com o outro velho olha eu tô rio com o boneco do lado e ele foi com o outro meu deus é muito olha isso e nesta eu tô muito zoado não dá não dá não dá esquece eu tá contigo velho tô muito zoado bateu agora ele engrossou demais não passou nem perto que eu tô muito de gato vai pausar aqui para dar não pausou pausei ai eu tô muito zoado mané e tá com cocô mesmo até botou cocô no boneco pia é doido hein cara sei de cocô a bola entrou na caixinha e a gente vai rever o lance olha aí Ele pegou muito bem na bola lá de longe, Thiago. Marcou um belo gol no canto esquerdo. Rames Rodrigues. Tá em cima. Vai pro gol. Sem problemas pro goleiro, bola pra bola. Como isso não foi bom, mano? Vou em cima sozinho, mano, enquanto eu roubei. Ele vai repor a bola em jogo, é lateral. E eles tão com pressa, já bateram o lateral. E tão com garra, tão a fim de jogo. Aí, porra. Forçou a marcação ao Madrid, a bola é deles. Porra, com certeza. Cristiano Ronaldo. Que belo, mano. Tá não? Não tava não. Vou tocar pra tu, vou tocar pra tu. Ah, tu salta ali, mano. Que belo corte da defesa. Desculpa, desculpa. Porra, deixou com os outros, hein, já? Não ficou ninguém na sobra. A defesa tava muito... Nolito! Bateu, coloca dentro! Gol! E agora só falta um golzinho. Caio, eles foram buscar o resultado. E é bonito quando um time não desiste do jogo, Thiagão. O empate já é merecido. Tenta proteger a bola com o corpo. Pepe. Bail. Meio? Iniesta. Bola pra fora. Arrepesso lateral. Porra, eu já tinha te avisado. Piquê. Tomou, não anda ali, ó. que perigo! Não deu pro goleiro! Gol! Chega da pena do goleiro. Que jogo ruim ele tá fazendo, hein! Pedro. Gordialba. Interceptação sensacional! o final é uma bola difícil mas o lance perigoso vai sair o gol 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 a coisa não para de piorar o goleiro é só mandar para o gol que entra aqui fácil nenhum sinal de reação e vai ficando cada vez mais humilhante tem falta marcada ali contra o real madrid e o juizão tiro amarelo do bolso o meu o goleiro tem até zagueirão na área o cristiano ronaldo o bros a defesa parece desarrumada bateu para o gol tem dia que tudo dá certo é o terceiro dele hoje e aí você vai pedir música no cantão caiu ribeiro quero ver a sua pronúncia hat-trick hat-trick exatamente não é todo dia em há três gols uma partida só essa aí vai para o dvd e a vantagem só vai aumentando por aqui a arrancada é pega o goleiro defesa fantástica a bola vai para fora é lateral e aí e aí e nesta e pegou o goleiro agarrou e não soltou mais e aí eu vi que no meio já eu tô indo comigo ele no meio já o rodrigues saiu pela lateral será que pinta uma jogada ensaiada nesse escanteio vamos ver e quem foi que disse que a torcida do real madrid não sabe fazer festa caiu hoje tá bonito é uma torcida muito exigente se o time não tivesse ganhando dificilmente a receber o apoio e aí ninguém chega e ele vai avançando saiu a conclusão e tá em gol e porra que já não serve para quase nada e é pena que não dá mais tempo caiu mas o time lutou até o final e pelo menos esse gol pode dar um pouco mais de ânimo para a próxima partida e aí pepe carvajal o passe era bom a interceptação foi melhor ainda olha o chute milagre do goleiro que liga defesa o time se prepara para bater o escanteio defesa importante do goleiro Caio é só para dar moral Tiagão ele sabe que não tá bem no jogo e e e e e aparece muito bem o goleiro e o senhor fez três agora quatro daqui a pouco e aí e aí e aí o 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 Temos 4 minutos a mais. Ai, tô muito doido, mano. Que louco. Ai, tô muito zoado, mano. Cozinha, mano. Nolito! Isso, mano. Chegada firme da marcação. Dá uma raiva quando isso acontece, né? Perder o lateral é difícil. Explode na zaga. Cristiano Ronaldo. O árbitro aflita pela última vez. Jogo encerrado. Caiu, parece que um dos times não tava muito afim de jogar hoje, hein? Também fiquei com essa impressão, acho. Faltou um pouco de vontade. Deve ter algum problema aí no elenco. Mandou pro gol. Não deu pro gol. Deve ter que limpar. na boca, na boca. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto